Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso canal. Meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários. Eu sou especialista em aquários e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cisto de artêmia. Então, depois da vinhetinha, nós vamos comentar um pouco sobre o cisto da artêmia. Um abraço e até logo! Bom pessoal, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal demonstrando como é que fazemos a eclosão do cisto da artêmia. E foi um vídeo assim que gerou algumas visualizações e eu recebi uma pergunta de uma das pessoas inscritas no nosso canal que me perguntava o seguinte, Luciano, por que eu comprei o cisto da artêmia, fiz da forma que você ensinou e o cisto não eclodiu de maneira satisfatória. Então, o que eu tenho a responder é o seguinte, quando a gente vai comprar cisto de artêmia para fazer a eclosão, nós usamos isso muito para alevinos, para alimentação de alevinos de beta e peixes de forma geral, nós precisamos dar uma olhada no grau de pureza desse cisto de artêmia. Muita gente vende o cisto misturado e isso não é legal. Um vidrozinho desse aqui, um potezinho desse aqui com 20 gramas de cisto de artêmia, rende muito, muito, muito. Principalmente se a taxa de eclosão for alta. Com esse material aqui eu tenho praticamente 90% de taxa de eclosão bem sucedida das minhas artêmias, dos náupos do cisto da artêmia. Então, é preciso que você, na hora que for comprar o cisto da artêmia, verifique na loja que você está comprando se o cisto realmente não tem mistura. Existem alguns aplicativos de celular que são aplicativos de luneta. Eu vou colocar uma foto aqui do lado mostrando o cisto realmente bom. Então, muita gente mistura esse cisto da artêmia com o de carbonato de sódio, pó de ostra e outros elementos. E isso termina com que você não tenha um alto nível de eclosão, um alto nível de aproveitamento na eclosão dos cistos de artêmia que você vai utilizar na alimentação dos seus alevinhos. Então, no vídeo que nós temos aí no canal, no vídeo que foi feito há algum tempo atrás, é um vídeo extremamente correto e nós sempre obtivemos um alto nível de taxa de eclosão utilizando o mesmo sistema. Então, não é o sistema que está falho, é o cisto que você está adquirindo ou onde você está adquirindo que não está sendo legal, o cisto não está legal. Então, observem bem o cisto. Então, é isso aí, gente. Muito cuidado quando comprar material para os seus aquários, para dar para os seus alevinhos, alimentação para alevinhos. Muito cuidado na hora de comprar cisto de artêmia. As pessoas misturam muito isso e não fica muito legal. E está aí a dica. Eu deixo um abraço para vocês. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo aí no nosso canal. Eu peço a vocês que ativem aí o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. E vou deixar também o link de acesso para o nosso grupo do WhatsApp, que está bem legal, já é o nosso segundo grupo, onde o pessoal interage bastante. E é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.